Fizeram, eu sei o que aconteceu, eu tô aqui discutindo no intervalo aqui que Elias não quer nem dar confiança pra gente. Fizeram, comeram bolo, comeram bolo do Elias, o Dino, até o Dino, o esposo da Nilza fez bolo pra ele. Marcelo, não coça o nariz agora, Marcelo, você está no ar. Ninguém chamou ninguém, tá? Calma, Maria do Bairro. Não vem me pedir calma, não! Vem me pedir calma, não! O frango! O frango? A Manu? Teve frango? Dois! Dois frangos! Onze horas e cinquenta... Onze horas e cinquenta e dois minutos, eu tô comendo o frango todo, Manu! Não! Vambora ao vivo agora, lá pra delegacia? Vambora pra delegacia de roubos e furtos, depois tu me conta, Carlinhos. Depois tu me conta, rapidinho. Vambora pra delegacia de roubos e furtos de veículos, que a Vanessa tá aqui no pé do meu ouvido, onde o Vitor Gouveia está lá ao vivo e vai trazer informações sobre o taxista que foi preso com três armas de fogo. Dentro do carro, ele tava querendo se defender? Essa é a pergunta que não quer calar. Vitor Gouveia, traz pra mim as informações. Bom dia, Marcio, bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade. Como vocês acompanharam aí ao vivo, a apresentação do cidadão Joelson Nogueira da Silva, de trinta e cinco anos, que foi um taxista que foi preso ontem numa operação da Polícia Civil. Quem vai explicar sobre os detalhes dessa operação pra gente é o delegado Cícero Turo. Ele que é o responsável aqui pela especializada da delegacia de roubos e furtos de veículos. Bom dia, delegado. Explica pra gente como que ocorreu essa operação. Nós já tínhamos algumas investigações em curso na nossa especializada, que davam aí conta de que um sujeito dirigindo um veículo táxi HB20, estaria sendo aí responsável por realizar o aluguel de armas de fogo pra que essas armas de fogo fossem utilizadas em assaltos e roubos de veículos. Então, as investigações começaram a se intensificar nesse sentido. As equipes tomaram conhecimento de que ele, na tarde de ontem, iria se encontrar com um sujeito que não foi identificado a fim de coletar essas armas e devolver pra o proprietário dessas armas. Conseguimos aí abordá-lo e na posse dele foi encontrado duas armas de fogo, sendo uma arma com a numeração suprimida. No desdobramento daquela operação, da deflagração da sua prisão, foi constatado que ele mantinha um apartamento alugado pra que um traficante conhecido como Marcelinho residisse nesse imóvel e guardasse armamentos também. Nos deslocamos pra esse imóvel, situado no bairro Ponta Negra, onde foi possível aí encontrar mais um armamento que seria utilizado pelo traficante e homicida conhecido como Marcelinho. Olha, Márcio, essa quadrilha, ela é responsável por alugar armamentos pra que sejam cometidos homicídios e roubos aqui na cidade, né, delegado? E agora, quais são os próximos procedimentos? Essa quadrilha vai ser investigada? Quais são os próximos passos aí da investigação? Agora nós já temos a qualificação do outro integrante da quadrilha. As investigações vão se intensificar ainda mais pra que a gente possa identificar outras pessoas que eventualmente tenham participado dos assaltos e que eventualmente participem e integram essa quadrilha. Estamos finalizando o nosso procedimento do flagrante que está sendo aí autuado, o Joelson. Então, logo a gente finaliza o nosso procedimento, ele será encaminhado pra audiência de custódia, onde ficará a disposição da justiça. Olha, Márcio, outros taxistas podem ser suspeitos também de estarem envolvidos aí no mundo do crime, como o Joelson, que ele usa como um disfarce, né, como o secretário de Segurança falou. Ele é o famoso correria, né? Outros taxistas podem estar envolvidos também? Não descartamos essa possibilidade. A princípio, as investigações preliminares que foram tomadas ainda não apontam pra participação de outros taxistas, mas não descartamos essa possibilidade. Agora, no decorrer das investigações, vamos tentar identificar se existe ou não a participação de algum outro taxista ou algum motorista que possa integrar essa organização criminosa. Delegado, tem algum número que as pessoas possam ligar pra fazer denúncias, caso identifiquem alguns cidadãos que cometam também esses crimes, ou que estejam envolvidos aí no mundo do crime? Principalmente o... Olha, ele ia dizer principalmente o 181. 181 é aquele telefone que você pode fazer a denúncia sem se identificar. Olha só que maravilha. A população honesta, a população de bem... Voltou a imagem? Vamos retornar lá, só pro Vitor Gouveia concluir e se despedir, né, Vitor? Voltou a imagem ou não voltou? Então, 11 horas e 56 minutos, esse é o número 181. Você pode denunciar boca de fumo que tem perto da sua casa, aquela pessoa que tá parada lá no ponto vendendo drogas, você sabe que ela tá em atitude suspeita, trazendo risco ali pra comunidade. E deixa eu dizer uma outra coisa pra você. Não comente com ninguém que você vai fazer essa denúncia. Não conte dentro da sua casa, não conte porque o traficante ele não tem nada a perder. E ele vai atrás do cidadão de bem pra poder se vingar disso tudo. Então, não precisa se identificar, não precisa nada. É só denunciar mesmo que o resto da polícia faz. Vamos voltar rapidamente lá pra delegacia, e aproveita o se despedir, Vitor. Então é isso, Márcio. Nós conversamos aqui com o delegado Cícero Túlio, responsável aqui pela delegacia especializada de roubos e furtos, e foi apresentado esse taxista aí na manhã de hoje. É mais um bandido que vai pras grades e sai das ruas, Marcelo Asmar. Volto com você do estúdio. Obrigada, Vitor. Muito obrigada pela colaboração de hoje. É mais um que sai, que desvirtua a profissão, que está trabalhando numa profissão honesta, com gente de bem, com gente íntegra, e desvirtua essa profissão e vai pro caminho do mal. Só que o caminho do mal só tem um fim. Ou vai pra dentro da caixa, ou vai pra dentro da caixa, ou vai pra cadeia. Esse aí foi pra cadeia, que ainda dá pra refletir, sair com vida, né, de lá de dentro. Se continuar no crime, pode morrer, porque é isso que acontece com quem é criminoso. Homem que teve seu carro roubado por três criminosos armados, na véspera do feriado, parece que recuperou. Não caiu, não? Daqui a pouco a gente vai trazer pra você essa história. O homem teve o carro roubado por três criminosos, mas parece que recuperou o veículo. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Posso ir lá pra Parintins? Posso ir pra Parintins? Parintins com o Tadeu de Souza? Chegou aí, Parintins? Vamos pra Parintins com o Tadeu de Souza, onde ele explica o caso do indígena, que foi empurrado e morreu com a cabeça esmagada lá embaixo de um carro coletor de lixo. Ele tá no estúdio? Não tá no estúdio, tá na rua. Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Tadeu, conta pra mim tua história. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, nós estamos aqui no gabinete do delegado Adilson Cunha, que é o titular da terceira Delegação Interativa de Polícia. Ele vai conversar conosco, com o programa da comunidade, acerca dos procedimentos que foram adotados em relação à morte do indígena Carlos Santos, indígena da etnia Sateremawe, de 84 anos, aquele caso que aconteceu ontem na área da francesa, na zona leste da cidade de Parintins. Ele foi empurrado, caiu, e caiu, e no exato momento que ele caiu, passou o caminhão, um dos caminhões, coletores de lixo da cidade, esmagou a cabeça do indígena. Doutor Adilson, que providência foi tomada? Como é que é isso? Isso é um homicídio, culposo, é um acidente? Como é que se tipifica essa situação? Exatamente, Tadeu. Infelizmente, nós tivemos esse caso fatídico aqui em Parintins, em que, no momento, a vítima estava passando pelo local onde existia um grupo de pessoas bebendo. A vítima, a princípio, tentou pegar uma bebida desse grupo de pessoas, houve um desentendimento, e aí o autor veio afastar a vítima, empurrando. Nesse momento que empurrou a vítima, ela caiu ao chão, vinha passando o coletor de lixo no exato momento que ela caiu. Foi atropelada, a roda traseira do caminhão de lixo passou sobre a vítima, infelizmente, ela veio a óbito. O autor que deu o empurrão já está sendo flagranteado por homicídio culposo. O condutor do veículo também foi ouvido, porém liberado. Vai ser indiciado também por homicídio culposo, mas na direção de veículo automotor. Foi liberado, prestou seu depoimento. O procedimento está sendo encerrado agora, vai ser enviado, já foi feito corpo de delito do autor que empurrou a vítima e vai ficar à disposição da justiça a partir de agora. Pelo fato de ele ser indígena, a FUNAI foi comunicada? O representante da FUNAI aqui de Parintim já está ciente do caso, porém é um homicídio, é um crime comum, então a gente faz os procedimentos como um cidadão qualquer. Então, todo procedimento está sendo feito, flagrante normal, enviado, e assim que terminar, o mesmo vai ser encaminhado normalmente, como todos os outros presos, para a cadeia pública. Márcia, nesta semana que passou, e no começo desta semana, já aconteceram prisões de pessoas acusadas de tráfico de drogas e apreensão de drogas aqui em Parintins. O delegado também nos fala acerca desses procedimentos. Exatamente. Mais uma semana com bastante apreensão de drogas aqui na cidade. Esse é um indício de que a polícia está trabalhando de forma a evitar esse tipo de crime. Todos também foram flagranteados, tivemos três flagrantes de tráfico de drogas nesse final de semana, e todos serão encaminhados amanhã ainda para o presídio aqui da cidade. Muito obrigado ao delegado Adilson Cunha, de Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente vê mais uma menina, uma menina traficante, sendo presa por tráfico de drogas. Uma menina. Doze horas e um minuto, uma boa tarde para você que está aí do outro lado, Parintins, polícia explica. Essa taxa não pode ser de agora não. Deixa essa taxa para lá. O doze e um, olha, a gente vai trazer agora o caso do homem que teve o carro roubado por três criminosos. Menina, hoje o programa está só no trio, né? Um trio armado roubou o carro do homem na véspera do feriado, dia 2 de novembro. Ninguém quer fazer sozinho, já arruma logo o parceiro. E parceiro, o crime, não arruma o parceiro para fazer a faxina. Agora, para cometer crime, a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança de uma loja próxima ali ao local. Quem acompanhou essa investigação e traz as informações desse caso para a gente foi o Luiz Rodrigues. Luiz, traz as informações para a gente. É isso mesmo, Márcia. Era oito horas e quarenta da noite quando três jovens vieram dessa direção e vieram atrás de algo. Atrás de algo que pudesse beneficiar a eles como criminosos. Aqui neste lugar, nessa rua onde nós estamos, estava o carro do seu Raimundo, 61 anos. Ele estava voltando do Dominó, onde sempre jogava com os amigos na rua aqui próximo. Veio deixar um amigo e estava com a janela semiaberta conversando com esse amigo quando ele foi embora. E aí ele ficou um tempo aqui e foi quando aconteceu este crime. Senhor Raimundo, qual é o sentimento que dá de você voltar no mesmo local aonde aconteceu o crime? O sentimento é que o cidadão como é um cidadão sente da insegurança da insegurança que a gente tem diante dessa marginalidade sem limite. E a gente se sente realmente um nada no momento. A gente não espera, assim, cedo da noite sofrer um assalto desse. Por isso o meu andar estava semiaberto. Porque sempre eu fazia isso de me deixar o rapaz e inclusive ele estava comigo na hora. E fomos abordados para esses três vagabundos. horas antes momentos de alegria compartilhando momentos com os amigos jogando o dominó e depois acontece algo como esse. Pois é. A gente, como te falei, a gente sente uma insegurança total nas ansiedades. E depois a impunidade também está toda revoltante para a gente. Senhor Raimundo, o que aconteceu no momento? Como é que foi que eles abordaram o senhor? Como é que foi que aconteceu toda a ação desses três criminosos? Tá. Eu, 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 como de praxe eu cheguei aqui nesse canto, parei, né, para deixar o colega que mora aí do outro lado na Marlinha. Sempre fazia isso, era mais duas vezes por semana. E eu fui conversar com ele um pouco, né, como era de praxe. Só que a minha janela estava semiaberta, né, a janela do motorista. E do nada apareceu o meliante, né, e já colocou a, já veio com a pistola na mão, colocou dentro, pra dentro do carro e pediu que eu saísse, né. E daquela maneira bem sutil, né, já ameaçando matar, e aquele jeito dos imaginários, né. Estão com a arma na mão, eles são os poderosos, cara. Felizmente, a gente cidadão, né, fica a mexer dessa, dessa insegurança, dessa brutalidade, né, sem tamanho. No vídeo tem uma imagem após o assalto do senhor sentado. Não, o senhor, o meu colega. É o seu colega? Meu colega. No momento, ele estava sentado ali. Na realidade, quando os bandeiros saíram, eles bateram a porta na hora que eles deram a ré, eles bateram a porta do meu colega, ele sentou, né, ele bateu, ele sentou. E o senhor, depois que os criminosos levaram o carro? Depois que os criminosos levaram, o rapaz me acompanhou, eu fui procurar, meus dois colegas que são policiais, não se viu militar, para pegar o carro. Inclusive jogam com o senhor dominó. Eu digo lá, eu consegui falar com o dele, ele pediu para mim, ele ia providenciar uma busca, né, como ele conhece o pessoal da civil, ele é um civil aposentado, e em seguida eu fui lá na delegacia aqui do Coroado para fazer o BO, mas só que, eu só fiz mesmo uma comunicação lá, porque eu depois tive que realmente pegar uma Uber para fazer o BO lá na delegacia de roubos de furto, que lá que é o oficial que faz. E agora, o que o senhor espera possa acontecer com esses criminosos, né? Pois é. Olha, a gente espera que eles sejam explodidos, infelizmente eu consegui algumas, algumas imagens aqui próximas, duas imagens, só que infelizmente são longe as imagens, mas a gente espera, primeiramente a minha preocupação a priori é recuperar o carro, né? E nós estamos divulgando na mídia, né? Para ver se a gente consegue, hoje já está com, hoje já vamos para cinco dias, né? Foi dia primeiro isso que aconteceu. Então é isso, Márcia, sentimento que fica de perda, mas de felicidade por não ter perdido a própria vida. O carro, você conquista, você trabalha de novo para ter novamente, mas a vida é só uma. Nós esperamos agora que as autoridades possam conseguir prender esses criminosos para que o senhor Raimundo possa ter também o seu carro recuperado. Voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. A gente não pode vacilar, gente. Carro, ou você tem o seguro ou você coloca lá um chip localizador para tentar identificar o teu carro. Tem jeito de coibir essas ações desses bandidos que se aproveitam do momento de fragilidade das pessoas de bem para poder levar as coisas dessas pessoas. Então, carro, a Anatel, celular, a Anatel já informou que celulares, quando você vai lá fazer a notificação do roubo do celular, o celular é bloqueado e é inutilizado. Se você não pode, pelo menos, reaver seu aparelho, pelo menos inutiliza o aparelho que é para o safado que levou ficar chateado porque não vai poder vender. E o segundo, a possibilidade, no caso de carro, é botar lá um chip localizador. Tem empresas que fazem isso, procura se informar para poder você identificar o paradeiro do seu veículo. O que não dá é para ficar à mercê da sorte. 12 horas e 7 minutos. Quem veio aqui para Manaus no próximo dia 30 de novembro? Quem, 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 quem? Esse mesmo. Corta aqui para a tela grande. Olha aqui, Roberto Cabrini estará aqui no dia 30 de novembro lá no Manaus Plaza Shopping fazendo aquela palestra espetacular sobre jornalismo investigativo. Porque, como ele mesmo diz, não basta ter a pauta, tem que ter coragem. Ele, que é o editor-chefe do Conexão Repórter, vai explicar para a gente como é que é que se tira essa coragem de dentro do peito para seguir uma pauta de polícia, uma pauta investigativa e trazer a notícia para a população. Ele tem um recado para você. Roda para mim. A operação está para começar. Olá, pessoal. Aqui é o Roberto Cabrini, editor-chefe do Conexão Repórter. No dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou estar no Manaus Plaza Shopping para uma grande palestra sobre jornalismo investigativo. Eu conto com a presença de todos vocês. Encontro o mercado. Até lá. Viu aí? Viu aí? É dia 30 de novembro, às 7 horas da noite. Roberto Cabrini falando sobre jornalismo investigativo. Não, basta ter pauta. Tem que ter coragem. O que que o Gisele está mandando eu falar o quê aí, gente? O que que o Gisele está mandando eu ficar calada? Hã? Foi o botão errado? Você apertou ou foi, Gisele? Você apertou o botão errado, né, Gisele? Não! Ah, tá bom. 12 e 9. Vamos embora trazer informações para você que está aí do outro lado sobre prestação de contas, porque Márcia Lasmar não é mensageira da agonia. Márcia Lasmar também traz notícia boa. São poucas, né, que a gente traz aqui, mas a gente traz, tenta trazer. A gente vai trazer uma solução. O Vitor Gouveia foi lá na Avenida Cecília de Meireles, que fica ali na Ponta Negra, na Coronel Teixeira, uma transversal da Coronel Teixeira, e acompanhou a obra de revitalização ali da rodovia, da rua, para poder trazer para você que está aí do outro lado o resultado de mais uma notícia boa. porque asfalto é coisa boa, viu, minha gente? Desde que não seja eleitoreiro, obviamente, né? 12 horas e 9 minutos. Vitor Gouveia, traz para a gente. Olha, Márcia, aqui no programa da comunidade, nós já estamos acostumados a ir nas ruas da cidade, a ir nas comunidades e mostrar os problemas. Nós chegamos lá, mostramos os problemas e cobramos das autoridades. E hoje, eu estou aqui nessa avenida, na Avenida Cecília Meireles, que fica aqui no bairro Ponta Negra. Essa avenida aqui, Márcia, ela liga a Avenida Coronel Teixeira na Avenida do Turismo. São 3 quilômetros de avenida. E nós estamos aqui para mostrar os trabalhos que estão sendo feitos aqui nessa avenida. E nós vamos conversar com o Alessandro Rodrigues, que é o diretor do Departamento de Infraestrutura. Como vocês podem ver, eu pedi para o Rui mostrar aqui, o pessoal está trabalhando, estão fazendo aqui a calçada, 3 quilômetros de avenida que já foram asfaltadas e o Alessandro vai explicar para a gente o que está sendo feito, tanto aqui nessa rua como em outras ruas aqui da cidade, né Alessandro? Muito bom dia. Conta para a gente como é que está funcionando essa recuperação da cidade aqui em Manaus. Bom dia, Vitor. Então, a Prefeitura de Manaus está trabalhando nos quatro cantos da cidade, né? Nosso plano de obra de verão. A Cecília Meireles está dentro desse plano de obra de verão. Nós fizemos aqui todo o recapiamento, nós fizemos a nova ponte, né? Nós demonimos a ponte antiga, que era um problema sério, de alagamento aqui, que havia toda vez que chovia, essa rua ficava intransitável, ficava alagada. A Prefeitura entrou, resolveu o problema da drenagem, recapiou a via inteira e estamos finalizando a parte de calçamento e drenagem superficial. E além daqui da Cecília Meireles, outras, quantas mais ruas vão ser recuperadas aqui na cidade de Manaus? É, o nosso plano de obra de verão tem em torno de 10 mil ruas, né? de tapa-buraco, revitalização, LED, enfim, a Prefeitura trabalhando forte nesse verão para poder dar mais infraestrutura para a cidade. E é como eu falei para você, Márcia, aqui nós não mostramos só o problema, nós mostramos a solução. E nós viemos hoje aqui fiscalizar, verificar se as obras estão sendo feitas e como vocês podem ver, estão sendo feitas. E esse é o nosso trabalho aqui no programa da comunidade. mostrar o problema, mostrar a solução e essa solução aqui, vai melhorar a vida da população que precisa transitar nessa avenida, os moradores também. Como ele falou, a ponte ali, toda vez que chovia, alagava. E agora não está mais acontecendo isso. Então, Márcia, estamos aqui fiscalizando e estamos de olho nas autoridades aí para cobrar o trabalho que é feito aqui na cidade de Manaus. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. O Vitor está entrando nessa leva de mensageiro da agonia, por isso que ele está falando aí, porque ele vai lá fazer a denunção da comunidade que a gente tem que fazer mesmo, porque é o nosso ofício, é o nosso trabalho e ele está aí dizendo, a gente não traz só notícia ruim não, porque ele está fazendo agora lá o pessoal da comunidade trazendo as reclamações, né? É, 12 e 12, vamos embora aqui. Vai fazer o sorteio agora, Vanessa? Vamos lá, você que está do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade hoje. Tem super kit da importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quer ganhar paleta de sombra, removedor de maquiagem, creme de cabelo, tem batom latica aqui dentro, tem lápis de olho, ou seja, uma infinidade de produtos base, pó, facial, uma infinidade de produtos para você ficar gatona, não precisa mais ir trabalhar sem nada na cara. Passa aquela base, dá um pozinho, coloca um rímel, fica linda, gata, bem arrumada, com aquela impressão de estar bem arrumada, o que causa uma boa impressão no trabalho. Fica ligado, viu? Que a maquiagem da Três Elefantes não só põe para bagaceira não, viu? É para o dia a dia também. Aprende a usar, vai lá nos tutoriais lá do YouTube e fica chique, linda e bem arrumada. 12 e 13, não é isso? 12 e 13, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não.